Fala pessoal, pra você que é novo aqui no canal, meu nome é Pedro, eu sou da Casa Médica e hoje vim apresentar pra vocês o massageador da Tecline MS400. Então, confere comigo. Bom, vou fazer um unboxingzinho rapidinho pra vocês aqui, desse massageador aqui. Bom, aqui dentro a gente já viu o massageadorzinho, manual de instrução que você não vai precisar dele, que já vai ter o vídeo aqui. E mais duas ponteiras. Bom pessoal, esse aqui é o massageador mais simples que a Tecline tem. Ele é um massageador bem concentradinho, que tem aquelas ponteirinhas bem firmes. Ele vem com três ponteiras, que é essa lisa aqui e essas duas, que é uma ponteira capilar, pra você fazer seu cabelo também, na sua cabeça. E essa outra que é uma ponteira com uma pontinha bem concentrada aqui, isso aqui dói bastante. Bom, pra você fazer a troca das ponteiras é bem simples, ela é um sistema de rosca. Então você rosqueia ela pra fora lá, pega essa outra rosquinha aqui, rosqueia ela até o final e trava. E agora eu vou ligar ele pra você dar uma olhada. Bom, já liguei lá na tomadinha, lembrando que a tomadinha tem que ser 110, 220 de forma alguma, pelo amor de Deus, senão vai queimar seu massageador. Ele tem somente duas regulagens de velocidade, aqui no menos que é a mais levinha, que dá essa velocidade aqui mais ou menos. Se você quiser uma mais fortinha ali, você joga pra cima ele, que ele já dá um play bem forte aqui. Bom, se você ver aqui na pontinha dele também, ele tem 7 pontos de infravermelho, tá? Quando você liga, ele já liga esses 7 pontos de infravermelho. Quais que são os benefícios que o infravermelho te traz? Ele te traz alívio de dor, alívio de estresse, ajuda na vascularização também. O infravermelho tem diversos benefícios. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada aí na internet que você vai ver. Isso aqui é uma maravilha. E bom, agora é só você ligar na tomadinha ele, coloca lá, faz na sua cabeça aqui. Nossa, que delícia. Bom, eu já peguei o meu. Se você quiser pegar o seu também, dá uma acessada lá no nosso site, que é www.casamed.com.br. A gente vai deixar na descrição aqui o link direto. Também vamos deixar o link nas nossas redes sociais, dá uma acessada lá no nosso Facebook Casa Média. Segue a gente no Instagram, que é casa.medica e se inscreve aqui no canal. Bom, e vem conhecer a Casa Médica, que é o seu supermercado da saúde.